A Rádio FM Assembleia noventa e seis vírgula sete apresenta terceiro expediente Olá, muito bom dia, nós estamos começando pelas ondas da sua FM Assembleia pela TV Assembleia Legislativa, mais uma edição do nosso programa Terceiro Expediente uma atração que é voltada para ouvir, conhecer melhor, saber um pouco mais do mandato, das intenções e das metas de cada parlamentar com assento na Assembleia Legislativa. Nosso convidado de hoje é o deputado estadual Almir Bié, da bancada do Partido Progressistas. Antônio Almir Bié da Silva nasceu em Boa Viagem, no sertão central cearense. É filho de agricultores e tem agricultura e o comércio como grandes paixões da vida. A preocupação com as pessoas que mais precisam sempre mobilizou sua atenção até ingressar na política, onde projetou sua liderança na defesa das causas sociais. Ganhou projeção e foi prefeito de Itatira, cidade do sertão de Canidé, por quatro mandatos. O desafio de ir mais além na atividade política o levou a tentar mandar mandato de deputado estadual nas eleições de dois mil e vinte e dois. Chegou à Assembleia Legislativa com o apoio de trinta e cinco mil quinhentos e dez votos pelo Partido Progressistas. Foi votado em cento e dez cidades. A maior votação oito mil cento e noventa e nove votos em Itatira. Almir Bié é casado com Albitiza Soares, pai de cinco filhos e cinco netos e está no exercício do primeiro mandato no parlamento cearense. Você ouve terceiro expediente. E ele já está entre nós, o deputado Almir Bié, nos estúdios da FM Assembleia. Seja bem-vindo, deputado. Muito bom dia. Bom dia, né, Teirã. Pra mim é uma alegria, né, muito grande estar aqui nesse momento, aqui na rádio FM Assembleia, na TV Assembleia e pra mim também é uma satisfação muito grande de poder estar representando, especialmente o meu pessoal, o meu povo, né, do sertão de Canindé, que eu sou do interior, eu sou do sertão, né, sou filho de agricultor e a nossa região, Teirã, há muitos anos, né, que não tinha um representante aqui na Assembleia. Eu acho que o último deputado que teve, filho de Boviagem, eu acho, se não me engano, acho que foi a Maria Dias, né, Canindé, depois teve o Ximenez Filho, então o nosso sertão de Canindé fazia muitos anos, né, apesar, né, que eu tá chegando aqui na Assembleia como suplente, porque a vaga do titular, o deputado Zezinho Albuquerque, né, que nos lidera, essa grande liderança, foi convidado pra ser secretário da cidade, né, eu chegando aqui como suplente, né, não cheguei chegando, né, mas cheguei. E é muito bem-vindo, deputado Almir Bié, a sua liderança e o seu trabalho chamam a atenção e temos, inclusive, a gente falava aqui nos bastidores, uma ligação muito próxima, porque eu trabalhei no município de Boa Viagem durante três anos e o deputado Almir Bié nasceu naquele município. Boa Viagem tem uma tradição enorme na política, você inclusive citou aí a Maria Dias, que foi deputada nesta casa, foi secretária de administração e ela foi também uma das primeiras mulheres do parlamento, né, é uma pessoa que tem também esse destaque em seu currículo, mas a primeira pergunta é inevitável, considerando as tradições e a história de Boa Viagem, a história dos cavalcantes mota e de tantas pessoas tradicionais, por que que o deputado Almir Bié não começou na política lá, mas no município vizinho de Itatí? Eu acho que é as coisas de Deus, né, a minha história política foi mais ou menos assim, a seguinte, a história, eu tinha um, isso no ano, eu tinha um grande sonho, a minha grande vontade, meu grande sonho era de ser, ser vereador, né? Isso você foi crescendo e isso foi no ano de 96, eu tinha uma vontade, né? Aí quando eu não tinha assim, a gente não tinha assim muito conhecimento da legislatura, o que que aconteceu? Quando foi fazer o exito da minha candidatura, foi constatado que eu tava com dupla filiação, aí eu fiquei triste, fiquei angustiado, né? Acabou-se ficando inelegível por isso, né? Ficou inelegível, não pude ser candidato a vereador, inclusive no Itatí eu tava sendo bem cotado naquela época, eu acho que eu tinha ganhado, que eu tinha sido eleito. Nesse tempo você já tava trabalhando com Itatí? Já tava trabalhando, já era comerciante na Itatíra, né? E depois, né? Quando foi na eleição seguinte, quando foi no ano de dois mil, eu fui candidato a prefeito e ganhei, né? Então, depois passou-se muito tempo, foi que eu fui entender, né? Que Deus tinha um projeto melhor pra mim, né? Porque eu tinha um sonho de ser vereador, Deus me deu a oportunidade, né? De ser prefeito quatro vezes, elegemos o Zé de Valmai lá duas vezes, né? Nós em Itatíra, a gente tá indo pro sexto mandato, né? Então, pra mim, é muito gratificante, né? Depois eu fui entender que, às vezes, as coisas não é do jeito que a gente quer, né? Do jeito que Deus quer, né? É como um destino traçado, né? Deputado, o que chamou atenção também foi que quando você se elegeu prefeito, foi uma renovação no seu município de Itatíra. O que que levou, justamente, a essa candidatura e como foi sentar na cadeira de prefeito pela primeira vez? É, foi uma emoção muito grande, uma responsabilidade muito grande e eu tinha uma responsabilidade muito grande porque eu não era político, não tinha tradição política de procurar fazer meu melhor, né? Fazer o melhor pelo município de Itatíra, né? E graças a Deus, né, pessoal? Quando eu terminei meu mandato na Itatíra hoje, né? Quando eu terminei meu mandato, dá 100 melhores escolas do Brasil, né? Itatíra tem seis. Então, Itatíra houve uma grande revolução na educação. Na época, eu sempre procurava me espelhar, copiar, né? Eu fui prefeito junto com o SIG e ir aprendendo, aprendizado lá de Sobral pra levar pra Itatíra, né? Então, isso foi uma das coisas que motivou, né? Assim, pra melhorar os resultados excelentes que tem Itatíra hoje. Itatíra hoje, eu acho que nós somos a quarta melhor educação do estado do Ceará. Pessoal, se a gente estou falando de Itatíra, porque Itatíra é uma cidade pequena que vive praticamente do FM e do ICMS. Não é uma cidade grande que tem muitos recursos, né? Mas com poucos recursos, né? A gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário e o resultado, né? Pra ser hoje destaque a nível de Brasil. Outro fato que me chamou atenção, deputado, quando eu estive em Itatíra, eu estive lá na cobertura do programa Ceará Sem Drogas e o que eu observei é que o município tem muito jovem, né? A juventude é muito participativa e talvez seja a maioria da população hoje do município de Itatíra. Com certeza, né? Isso é o fruto do trabalho, principalmente quando se faz um bom trabalho na educação. Itatíra sempre a gente procurou fazer esse bom trabalho, tá inteirado na questão do esporte, educação, né? Pra 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 melhorar o desenvolvimento da cidade. Eu sou uma das minhas bandeiras aqui, como deputado estadual, sempre e será a defesa da educação, até porque eu acredito na educação porque eu morava lá no município de Boviar e na comunidade da Rio de Sousa e meu pai botou a gente pra estudar aqui em Fortaleza, né? Estudei ali no colégio de emergência de firmeza, depois estudei em Justiniano e Serpa e eu acredito que eu só cheguei onde eu cheguei porque tive a oportunidade de estudar. Então uma das minhas principais bandeiras é educação, porque a educação ela tem um poder enorme, extraordinário, de melhorar a vida das pessoas, realizar o sonho dos nossos jovens e realizar o sonho de todas as famílias. Então essa é uma das minhas bandeiras, né? Como também sou defensor, uma das minhas bandeiras é defender o homem e a mulher do campo. Porque eu sou filho de agricultor, a gente tem um carinho muito grande pro agricultor e é uma e é um supor e é muito importante o trabalho do agricultor, até porque se a cidade, se o homem do campo não produzir, a cidade não almoça e não janta, né? Então uma das nossas bandeiras é defender os agricultores. Uma coisa é certa, você tem boas lembranças desse período em que nasceu e cresceu no município de Boa Viagem e o seu tino empreendedor vem do seu pai? É, vem do meu pai, né? Meu pai era agricultor e bodegueiro, né? Não tem dia assim, tinha aquela bodeguinha. Então eu já nasci naquele ambiente, né? Ajudando meu pai no comércio, quando eu estudava aqui em Fortaleza, eu ia chegar a ajudar, como também quando chegava lá na época das férias, eu tava também ajudava meu pai, né? Na criação do porco, era carregando o milho do roçado, no jumento, né? Botando água e quando a gente não tava em casa, a gente tinha aquela tarefazinha de manhã cedo, você pega ali o galãozinho, você pega ali o galãozinho, botava o cabão nas costas pra ir buscar água no açude, pra trazer pra casa. Então toda vida eu já fui, eu já fui, né? Isso era normal lá em casa, quando a gente estudava, quando a gente chegava no interior. Então eu tenho conhecido, então eu conheço muita realidade, principalmente dos agricultores do homem do campo, porque eu vivo direto, né? Senti como é que é a realidade. E quando eu fui prefeito de Itatira, a gente fez um projeto lá, projeto Hora de Trator. Todos os agricultores de Itatira, né? Os pequenos agricultores, toda agricultura familiar, a prefeitura dava uma hora de trator pra pra aqueles agricultores. E o que que aconteceu no município de Itatira? Aumentou a produção, aumentou a área plantada, incentivou, estimulou os produtores a plantar mais. Gerou emprego e renda também. Gerou emprego e renda no campo, né? Aí que que aconteceu? A prefeitura dava uma hora de trator, mandava cortar lá, a pessoa se empolgava quando o trator chegava, no outro, não, vou pagar mais uma hora. Então isso incentivou, estimulou muito a produção no município de Itatira para que o agricultor, o homem do campo, tenha a sua renda, ter sua renda no campo, né? Se, né? Se fosse um agricultor hoje, sei que se plantar um hectare de milho, um hectare de milho, ali, ele vai produzir em torno de 30 sacos de milho, né? 30 sacos de milho. Se hoje o milho deve estar em torno de cem reais, então ele vai apurar três mil reais. E ele não vai levar muitos dias, né? Pra ele tratar essa hectare. Se o trator cortou a terra ali, praticamente em sete, oito dias, é a diária que ele vai gastar e já vai estar produzindo. Então isso incentivou muitos agricultores, pequenos agricultores. E eu, como deputado estadual, fiz um projeto de indicação, né? Esse projeto de indicação, pra que o governo do estado, né? Pra que possa ser o governo do estado, contemplar os agricultores da agricultura familiar, principalmente aquele agricultor que hoje o programa do governo do estado já tem o programa Hora de Plantar, que ele entrega a semente, o agricultor, né? Entregar a semente pra que ele possa entregar a semente ao agricultor, entregar ali um cartãozinho, um crédito pra que ele possa pagar uma hora de trator. Porque esse é muito importante pra incentivar, estimular os nossos agricultores, né? Aquelas pessoas que querem trabalhar. Eu digo isso porque lá no município da Tira eu acompanhei, né? A entrega do programa Hora de Plantar e as pessoas que recebem aquela semente, realmente, eu acredito que noventa e nove por cento desse pessoal planta. Então seria um programa, seria tipo pra turbinar, né? Esse, se fosse a indicação, tá na CCIJ, já foi aprovado, não foi pro plenário ainda, né? Mas vai ser uma das lutas das minhas bandeiras, né? Que a gente possa. E o programa Hora de Plantar é o seguinte, esse não é dado, né? Seria, eu acho que, não sei se é um fundo, né? Se houve um inverno bom, o agricultor paga semente, pagaria esse dinheiro em uma hora dessa hora, né? Dentro da realidade ali do que pode... Dentro da realidade, né? Quando tem perca, né? O governo perdoa. Então seria mais ou menos incentivar, porque a gente que é do campo, né? Que é agricultor, quando chove, a primeira vontade que a gente tem é de plantar. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, vou lhe dar um testemunho, né? Eu, quando eu trabalhei ali no município de Boa Viagem, eu participei muito de reuniões de associações rurais, né? De associações comunitárias, não só no município, mas na região que era coberto ali, aqueles municípios que eram da... 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 os municípios que eram interligados ali, né? Porque cada... cada localidade dessa tem aqueles municípios que são associados. E uma das coisas que era mais reclamada naqueles anos 90 ali, 96, 97, 98, foi o período que eu estive ali, era justamente hora de trator. Hoje, o governo do estado, isso vem desde o governador Cid, depois passou pelo governador Camilo Isolda e agora tá no governador Elmano, o governo do estado fornece, né? De tempos em tempos aí no projeto São José, tratores comunitários para servir justamente a atividade rural. Como é que o senhor avalia essa distribuição e como é que tá o funcionamento desse programa? Esse programa é muito bom, né? Inclusive, eu tentei exemplo lá em Itatira, né? Quando eu fui prefeito, que a gente conseguiu junto com o governo do Escado, conseguiu conversar, intermediar pra levar esses trator pras associações, a gente tem exemplo lá de comunidade que começou com um trator, hoje já tem dois tratores. Mas por que que ele cresceu lá? Porque toda a vida a gente teve a parceria da prefeitura. A prefeitura, né? A gente lá, quando era prefeito, a gente gera um convém, manda o dinheiro pra federação e a federação contrata os tratores, né? Então pra que, porque muitas vezes, né? Tem algum exemplo em alguns dos municípios, que esses tratores às vezes a gente não consegue manter o trator. Quando ele tá novo, tudo bem. Então isso... É, mas o uso muito contínuo, né? Depois tem uma manutenção. Tem uma manutenção, né? Então esse projeto em Itatira é um sucesso, né? Tem ajudado muito. Inclui ajuda também pela parte da prefeitura que paga também. Então isso aqui seria um incentivo, estimado mais, porque quando chove, principalmente o produtor precisa, às vezes não tem o dinheiro pra comprar o combustível, né? Então isso seria uma ajuda, né? Pra se juntar, pra se somar, se juntar, né? Junto aos programas que já existem do nosso governo, né? Teve outra questão que o senhor colocou aí, que é muito interessante da gente reforçar, porque quando Itatira começou esse programa, né? Ou seja, quando Itatira fez uma aposta, a hora de trator era muito cara, né? Ou seja, para um pequeno agricultor, se não tivesse esse apoio, esse empurrão da prefeitura, era muito difícil de contratar um trator pra fazer um roçado, né? Muito difícil, porque só quem tinha trator lá, geralmente, era aqueles produtores, fazendeiros, gente rica, né? Não era o pobre mesmo, ele, a maioria dele trabalhava no toco, né? Na brocana, brocana, né? Queimando, né? E importante, né? Lembrar também que essa produção, isso incentiva muito, melhora muito a vida das pessoas, as pessoas produzem um milho, se ele quiser agregá-lo, ele cria galinha, cria o porco, né? Para a vaca e ainda fica a forragem para os animais, né? Então, esse é um programa muito importante que eu tenho certeza, né? Se o governo, né? Fizer isso aí, porque o trabalho da gente é só um trabalho de indicação, né? Mas que ajuda um dos nossos produtores a aumentar a nossa produção. Hoje, o Ceará, né? O que produz de milho vem, eu acho que, não sei, eu acho talvez 60% vem dos outros estados, né? E a gente tem um potencial, né? De incentivar, estimular as pessoas a trabalhar mais e produzir e ganhar seu dinheirinho, né? E tem um detalhe que é muito interessante do que o deputado está colocando, porque quando o Cid Gomes era governador, o senador Cid era governador e o deputado, o ex- o deputado Nelson Martins era o líder do governo aqui, eu me lembro que uma das lutas daquele período, principalmente no primeiro governo Cid, foi porque teve uma crise do milho aqui no Ceará. O governador Cid pegou vários anos de seca, né? Eu acho que o deputado Albirbié, naquela época, estava na prefeitura de Itatira e houve uma crise de milho aqui, que a gente não conseguia trazer milho pro Ceará, tinha que conseguir esse milho lá no estado de Goiás, eles estavam também assoberbados lá, porque estavam utilizando, vendendo pra eles mesmos lá a produção, e eu me lembro da epopeia pra esse milho chegar aqui, o Nelson Martins falava disso todos os dias na tribuna do Ceará, e o deputado está falando justamente disso, né? Do potencial que municípios como Itatira tem de fazer essa produção, né? Com certeza, é muito importante, né? E todo estado do Ceará, até porque plantar milho não é, é o que a gente já, já, que o nosso agrotólogo já fizeram a vida toda, né? Então precisa só desse incentivo, estimular pra que as pessoas possam produzir mais, porque ali ele planta o milho, aí depois vem o feijão, vem o machixe, vem a melancia, vem o germulho, esse ponto tudo consorciado, né? Sim. Deputado, considerando que nós estamos citando aqui o exemplo de Itatira, que é um município que o senhor conhece bem, porque foi prefeito lá quatro vezes, mas, é, essas ideias, elas podem se ampliar pra todo o estado e pra todas as regiões, porque existe muita similaridade, né, na produção agrícola, né? Com certeza, né? Eu acho que é um projeto muito importante para todo o Ceará, né? Outra pauta também que eu sempre procuro defender, a questão da educação, né? E eu, como deputado estadual, já fiz uma visita ao nosso reitor, reitor Idel Brando, conversando a respeito de um campo da faculdade, lá pro município de Canidé, porque a nossa região ainda não tem uma faculdade, né? Mas foi uma das promessas, né, do nosso querido governador Elmando, prometeu em Palanque, lá em Canidé, né? E eu tava, eu tô acompanhando. Canidé é referência ali pra Itatira. Isso, mas é a importância da gente, porque a gente não tem uma, não temos ainda o campo de faculdade na nosso sertão de Canidé, né? Porque hoje os alunos, né, que moram em Itatira, eles vêm estudar aqui, quando ele vem estudar aqui, tem que alugar a casa, tem a parte de alimentação, tem transporte, tem toda uma despesa. E a gente, com esse campo dessa faculdade lá, dá, dá pros nossos alunos estudar e se formar bem pertinho de casa, porque o aluno que mora, como se for, que mora em Paramortir, que mora em Caridade, né, as prefeituras mandam, o aluno vem estudar e volta, então, fica melhor, principalmente pra dar oportunidade pra aqueles jovens, né, que mais precisam no estado do Ceará. Nós temos um exemplo disso, deputado, na região norte, onde, por exemplo, ali, são quarenta e dois municípios ali do entorno de Sobral, que as prefeituras todos os dias mandam ônibus pra estudar na rua, né? Então, barateia pra aquelas famílias, né? Porque a gente sabe que no sertão, quem mora no interior, nem toda família tem condições, porque se você mantém um jovem desse aqui, no mínimo vai gastar dois mil reais por mês, né? Embora que a faculdade seja de graça, né? Então, esse vai ser uma grande conquista, eu acredito que vai uma das coisas que vai desenvolver mais a nossa região, vai ser uma grande conquista e um grande sonho, né? Então, nós estamos acompanhando, trabalhando, né? Pra que, se Deus quiser, esse sonho se torne realidade, pra que os nossos filhos, né? Os filhos das pessoas possam se formar bem pertinho de casa. Eu já tive, já tive lá também conversando, né? Então, a gente está conversando, intermediando, pra que em breve, né? Esse sonho possa se tornar realidade. Outra indicação, outro projeto de indicação também que eu fiz lá pra nossa região, lá pra Credset, pra ser o centro de idiomas, de idiomas cearense, né? Centro de idiomas. Pra Credset, né? Da Credset, que a Credset hoje, ela está lá no Canindé, elas são pra sete municípios, pra que possa, né? Ter outras línguas, até porque Canindé é uma cidade turística, recebe turística de todo canto do mundo, né? Então, é importante esse centro de língua, porque vai dar oportunidade a esses jovens, né? Vai abrir novos horizontes, né? Pra essa garotada, pra esses jovens da nossa região. Nós temos, a respeito disso, deputado, nós temos centros de idiomas em Sobral, nós temos em Juazeiro, nós temos em outros municípios, mas ali no sertão... Isso, a nossa região, a gente não teve, não tivemos ainda essa conquista, né? Então, outras regiões já, já conseguiram essa conquista, como conseguiram também a conquista de um campo de faculdade. Então, a gente tá trabalhando pra que a nossa região, né? Possa ter também essa grande conquista, né? Tem um detalhe. E a nossa, e a nossa região ali, né? A gente não desenvolveu ainda como é outra região, principalmente se a gente chegar a Canindé, né? Uma cidade turística, uma cidade muito importante, a segunda maior romaria do mundo, né? Só perto de Pazis, na Itália, mas a gente não conseguiu ainda, né? É, principalmente se a gente comparar com Juazeiro, né? Juazeiro, você chega lá, tem um teleférico e aquilo é muito bom pro turismo religioso, porque se ele vai passar dois dias na cidade, vai passar três, vai passar quatro dias, então o turista, o rumeiro, né? Ele vai gastar mais na cidade. Então, essa também foi uma das indicações pedindo ao governo do estado, né? Pra que pense futuramente pra se incentivar, né? E as outras regiões, né? Cresceram, no caso, né? Sobral já tá indo pro segundo aeroporto, a nossa região ainda, a gente não tem um aeroporto, né? Pra levar as pessoas, então essa é a nossa luta, né? O nosso trabalho é pra que a gente possa levar eh melhorias, desenvolvimento pra nossa região. Deputado Amir Bié, quando o quando o senhor se candidatou, né? Nas eleições do ano passado eh e as urnas foram abertas, o que que a gente encontrou lá? Encontramos uma votação expressiva que o senhor teve no seu município, que é justamente o município de Itatira, onde teve a maior votação individual, né? Porque foi mais de oito mil votos e também foi votado em cento e dez municípios, né? Como é que foi esse trabalho justamente pra obter essa votação? É, foi um trabalho né? Muito importante que eu quero aproveitar e agradecer todos os cearense, né? Pra mim foi uma experiência nova, que eu não tinha experiência como política de estadual, era uma liderança local, né? Sim. Mas devido o trabalho, o conhecimento de as pessoas conhecerem meu trabalho como prefeito, como eu fiz um bom trabalho eh como prefeito lá em Itatira, isso me deu crédito, abriu as portas, né? De várias lideranças, receber apoio, de várias lideranças do município, do do nosso município do estado de Ceará, eu atribuo ao trabalho que a gente fez lá no município de Itatira, né? E tem uma coisa que você falou aí, deputado, que é muito interessante, você queria ser vereador, né? Ou seja, a primeira ambição política foi ser vereador, não conseguiu, aí se elegeu eh prefeito e o tempo passa, o tempo voa, quatro mandatos de prefeito, formou uma liderança e também chegou a deputado estadual, que era uma coisa que não tava diretamente voltada ao seu horizonte, né? Com certeza, mas eu tô muito feliz aqui com o deputado, eu acho, rapaz, eu acho que agora eu tô me sentindo realizado, porque eu tinha um sonho, né? De ser vereador e o deputado, eu acho que, não sei, eu acredito que ele é só um vereador melhorado, Zé pode dizer assim, um vereador ampliado, né? Ou turbinado, alguma coisa nesse sentido, né? Então, tô muito feliz, pessoal. Como é que tá assim, a rotina do deputado, considerando que você, quando era prefeito, era uma rotina, mas hoje você tem aí, ó, cento e dez municípios em que foi votado, como é que é esse contato com as comunidades, como é que o deputado Amir Bieto trabalha isso? É, pra mim tá sendo um aprendizado novo, pessoal, tô dizendo que eu tô chegando aqui, eu não sei, eu não sei praticamente nada, tô procurando aprender, procurando participar, ouvindo os colegas, né? Procurando participar das comissões, procurando conversar com secretários, né? Eu tô procurando aprender, nesse momento de aprender e muito preocupado que eu tô querendo dar o meu melhor. Então, a minha intenção é de ajudar, de contribuir com as pessoas, com as famílias cearense, porque pra mim é um momento novo. Agora eu posso dizer que é um momento de aprendizagem. Como prefeito, eu já tenho experiência, agora como deputado estadual, tô procurando aprender aqui. Mas a vida também é cheia de aprendizados, né? Como é que o senhor viu a campanha eleitoral do ano passado, que foi uma campanha que, de certa maneira, surpreendeu a todos, porque inicialmente havia uma aliança no estado do PT com o PDT. E depois, houve um rompimento dessa aliança, o PT acabou lançando uma candidatura própria e nós tivemos uma expressiva vitória do governador Elmano, que venceu as eleições em primeiro turno, inclusive. Como é que o senhor analisou e analisa essa vitória e esse desempenho, né? Porque o governador já passou dos cem dias. Pra mim não foi nem surpresa, porque sempre eu acreditei muito, na companhia de perto, o trabalho do governador Camilo Santana, né? Quando o governador Camilo foi eleito a primeira vez, eu disse, rapaz, o Camilo vai ter uma missão muito difícil, substituir o governo Cid Gomes, né? Mas o que que aconteceu? O Cid deu conta do recado, ele fez melhor do que o Cid, né? E o que que aconteceu? Hoje é uma das maiores lideranças do nosso estado do Ceará. Então, o trabalho do 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 Camilo, né? Junto com o governador, com o presidente Lula, né? Deu credibilidade e elegeu o nosso querido governador Elmano, né? Que é uma pessoa do bem, um muito bem intencionado, né? Que eu quero aqui aproveitar, parabenizar ele pela primeira iniciativa que ele tem feito, né? Que mandou o projeto aqui do mutirão de cirurgia, esse mutirão de cirurgia é muito importante, eu que sou do interior, que sou do sertão, acompanho de perto, diariamente a gente recebe ligação de pessoas procurando cirurgia, a gente vê exemplo de pessoas no interior que as pessoas vendem vaca, né? Vende a mortinha, vende o bode, né? Pra pagar cirurgia, né? Sim. Então, é muito importante, né? Essa ação do governo se lembrar principalmente das pessoas que estão mais precisando, porque eu acho que as pessoas que estão mais precisando nesse momento são essas pessoas, né? Porque tem muita gente na fila, né? Tem muita gente, tem praticamente, tem sessenta mil pessoas que estão nessa fila de espera, tem gente que tá com mais de ano. Você imagine como é que tá o psicológico dessa pessoa com mais de um ano aguardando a cirurgia, né? Então, isso... Teve um pronunciamento do deputado Fernando Hugo, que aqui, sem querer interromper, mas já interrompi, o deputado Fernando Hugo, ele fez um pronunciamento muito, muito forte, muito enfático aí na, no plenário, ele é médico e ele é um deputado muito experiente, falando da dor, né? Das pessoas, porque ele disse, olha, essa fila não é só uma fila numerosa, mas tem gente que tá esperando e sentindo dores todos os dias, né? E as famílias também, né? Os amigos, as famílias, o pai, meu pai tá precisando da cirurgia, então tá sofrendo todo mundo, né? E o nosso governador foi sensível, né? Em fazendo esse trabalho de mutirão, que eu tenho certeza que vai reforçar, melhorar muito. Apesar de eu, como fui prefeito, eu acho que a nossa saúde, pra que a gente possa fazer um trabalho pra aqui melhorar, é importante mais que seja feito, né? Aquele trabalho dos PSF, que tem que ter médico nos postos de saúde. Hoje, deputado, como é que tá a situação ali naquela região de Canindé? É a saúde, né? É muito complicado, não é fácil fazer saúde. Fazer saúde é muito caro, né? Não é barato, né? Eu sei que eu digo isso que eu já fui prefeito, então existe a nossa saúde, né? Já melhorou muito, né? Com estrutura e do hospital grande, mas precisa ser melhorado mais ainda, principalmente um dos principais problemas que a gente vê na saúde, é a questão da tabela do SUS, né? A tabela do SUS, a cirurgia, o governo federal, nessa tabela do SUS, tá com 20 anos, não tem reajuste, né? Eu acompanho de perto o hospital como o hospital de Canindé, Santa Casa de Canindé, tem muita dificuldade financeira, porque os recursos são poucos, né? Então, são poucos recursos ao passado. Deputado, olha, é uma coisa muito boa de compartilhar com o deputado Albirbié, é justamente a repercussão que já estamos observando aqui nas redes sociais, através da internet, a transmissão do nosso programa, e eu vou citar algumas pessoas aqui, por exemplo, é, Dani Júnior, tá mandando um abraço para o deputado, o deputado Albirbié, Lúcio Glauba Alexandre, diz tenho orgulho de você, meu querido, sempre foi preocupado em ajudar os menos favorecidos. Temos aqui também, eh, Giliard Ribeiro, deputado humilde, grande ser humano, que gosta de estar ao lado do povo, né? São alguns dos que estão aqui comentando, e eu tô dividindo com o deputado, que é a repercussão do público, diretamente aí a sua entrevista. Obrigado, obrigado, pessoal. Pois é, e você de fato, deputado, uma das coisas que chama atenção também do seu modo de trabalhar, é que você parece que é muito próximo realmente das pessoas, né? De conversar com as pessoas, aqui na Assembleia a gente conversa bastante, você conversa com a imprensa, conversa com seus pares, né? Esse é o estilo do deputado Albirbié? É, meu estilo, é o meu, o meu, o meu, natural, né? O normal, né? A gente que é do interior, sempre, a gente tem mais essa facilidade, né? De conversar, dialogar, e é muito importante, porque a partir do momento que a gente tá conversando, a gente tá aprendendo alguma coisa, e eu tô aqui pra aprender, né? Pra vocês, né? Principalmente com vocês, que são experientes, né? Deputado, uma coisa que é interessante também, e é importante reforçar, é o seguinte, o que que acontece com o itatirense hoje, quando ele fica doente, e é uma coisa mais complicada? Pra onde é que esse itatirense vai? Hoje a referência da gente de Itatira, né? Quando fica mais complicado, vai pra Canidé, ou pro hospital de Kixarambubi, né? Que é o hospital regional do setor central. Hospital regional de Kixarambubi, né? Mas Itatira, né? Quando hoje temos, funciona todos os PSF, né? Quando fui prefeito também, eu comprei, a gente comprou, através de uma emenda do deputado federal AJ, uma UTI imóvel, né? Que essa UTI imóvel, ela é mais avançada que ela, só as aeronaves, né? Pra naqueles casos graves, daqueles que sempre acontecem aqueles acidentes, da pessoa chegar infartando, né? Circula pelo município? Circula, via, né? No município, tem no município, né? Isso aí do município mesmo, fica lá. Então, esse é pra que pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas, né? Essa UTI já tem salvado várias vidas lá em Itatira. O deputado Almir Bié, ele começou, quando ele começou na prefeitura, tenho certeza que um dos desafios que ele enfrentou foi o fato de que os prefeitos, e eu tive sempre muito contato com prefeitos nessa minha atividade de repórter, e os prefeitos sofriam pra completar as equipes do PSF. Era muito raro o município que tinha todos os médicos, as equipes completas. Lá em Itatira, como é que foi esse desafio? Era, é muito difícil, até hoje é muito difícil, né? Eu achei muito louvável quando tinha o programa Mais Médicos, né? Depois foi acabado, e eu fiquei feliz, né? De ver o presidente Lula voltando ao programa Mais Médicos, porque eu tenho exemplo lá em comunidade, em distrito, que a gente tinha médicos cubanos, que faziam um trabalho extraordinário, né? Porque hoje não, vamos supor, os médicos, a maioria dos médicos não são suficientes, principalmente ele não vai querer ir pra uma cidade distante, se ele tem a oportunidade de trabalhar aqui em Fortaleza, na cidade pertinho, aqui nos PSF, não, ele não tem um médico suficiente, então é muito importante, né? Esse programa Mais Médicos. E esses médicos estavam lá, esses médicos estavam na atenção básica, né? Na atenção básica, e ele estava onde? Pois é, sendo aquela função que a gente não tinha outro, não tinha um médico, né? Até porque o médico, né? Da atenção básica, ele vai ganhar 15 mil reais, e a maioria desses médicos, se ele fizer a especialização, ele ganha 40, 50 mil reais, então não tem o médico suficiente. E o trabalho do médico no posto de saúde é muito importante, porque ele tem um trabalho de prevenção, né? De controlar diabetes, controlar a pressão, e controlando essas doenças, né? Da atenção básica, vai evitar das pessoas virem pro frotão, virem pro hospital geral, né? Pra que possa se agravar mais, então é muito importante esse trabalho do PSF junto também, né? Que eles fazem o trabalho junto com o enfermeiro, com o dentista, né? Com os agentes de saúde, esse trabalho é extraordinário, o trabalho que os agentes de saúde, né? Aproveito aqui pra mandar um abraço também a todos os agentes de saúde, recentemente nós voltamos aqui na Assembleia, o piso. Justo? O piso, piso nacional dos agentes de saúde, então o trabalho deles são muito importante, eu digo isso porque eu a conheço de perto, né? Quando fui prefeito, a gente sempre se reunia, né? Acompanhava de perto o trabalho deles. Deputado, o agora o Mais Médicos vai ser retomado, inclusive você fez referência aí porque o presidente Lula anunciou isso, a secretária, a ministra da saúde também anunciou essa retomada. Considerando a sua experiência de prefeito, a sua experiência de líder político, né? De deputado, o que que vai ser necessário pra que a retomada faça esse programa funcionar? É, esse programa, né? Mais Médicos, o município se inscreve no Ministério, né? E o Governo Federal manda o médico e o Governo Federal paga, né? Sim. Eles recebem do Governo Federal. Eu acredito, né? Que esse, vamos ser, se todo o Estado do Ceará, todos os PCF de remédio, vai diminuir essa demanda que a gente vê aqui nos hospitais, né? Pessoas nos corredores, né? E vai diminuir muito essa demanda, vai melhorar, com certeza. Pode ter certeza que vai melhorar a saúde do nosso Estado do Ceará. Ou seja, tem condições desse programa. O senhor acha que, por exemplo, se estrangeiros se inscreverem, eles serão bem-vindos? Com certeza. Porque no Governo passado, a gente teve muita, assim, demonização dos estrangeiros, não sei o que, os cubanos, mas eu me associo ao que o senhor disse, de que esses médicos estavam lá na atenção básica. Estavam lá na atenção básica, né? Eu tenho exemplo, né? De comunidade lá no município de Itatira, que trabalhou médicos cubanos, né? Que a comunidade adorou. O trabalho deles, eles são muito dedicados, são muito humildes, né? Então, eles fazem um trabalho extraordinário. Os cubanos, quando vieram, eu sei que lá pro meu município, os que vieram, né? Eles deram o resultado, mostraram o resultado, que se o trabalho, a gente confere, eu acho bom conferir sempre olhando o resultado do trabalho deles. O trabalho deles foram muito bons. Principalmente que ele vai ocupar um lugar que os brasileiros não têm nem interesse, né? A maioria dos médicos brasileiros não têm nem interesse, né? É, porque são locais, às vezes, remotos, locais, às vezes, que tem pouca estrutura. Tem uma outra coisa que os médicos brasileiros dizem, deputado, em sua defesa, que é assim, ah, mas se as prefeituras tivessem uma carreira de estado pro médico, seria mais fácil. O senhor acha que seria assim, ou seja, o médico ser contratado num concurso como servidor efetivo, isso poderia resolver? Eu acho que se as prefeituras fizeram um concurso, na época eu fiz um concurso, quando eu era prefeito, né? A maioria dos médicos não quiseram nem participar. Pronto. Porque o salário é, o salário de quinze mil, dezesseis mil, a maioria dos médicos hoje querem ter especialização, trabalhar, porque vão ganhar mais, né? Principalmente na atenção básica. Acho que a maioria dos médicos não tem interesse em ficar ganhando, né? Quinze mil reais por mês, né? E aí eles ficam concentrados, né? Deputado, naquela, nas regiões, nos grandes municípios, nos grandes centros e a gente fica desguarnecido nos sertões, né? É, com certeza. A não ser que o governo, né? Abrisse muitas faculdades, né? Pra ter, pra ter muito médico no Brasil, né? Principalmente médico brasileiro, como no caso advogado. Advogado, a gente tem muito advogado, né? Enfermagem, mas só que os médicos são pouco, né? Ainda são pouco o número de vacas que são abertos de médico no, principalmente aqui no estado do Ceará, né? Não cobra demanda, né? Pronto. Como uma coisa puxa a outra, deputado, como é que o itatirense jovem, né? Aquele que termina os seus estudos ali em relação, por exemplo. E eu tô falando de Itatira, obviamente, pela referência que é pro deputado Almir Bié, mas é porque a partir do que o senhor tá colocando pra gente aqui, eu fico enxergando outros municípios do Ceará com a mesma realidade. Hoje, por exemplo, um jovem de Itatira que queira, por exemplo, fazer um 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 ensino superior, ele tem que ir pra Canindé. É, tem ensino superior, tem aqui em Fortaleza, né? Pronto. Tem aquelas faculdades, mas aquelas faculdades pequenas, ainda então a nossa região não temos ainda aquela questão do campo de faculdade, mas já temos, é, Kixana Mubim, né? Que foi inaugurado agora, o governo também foi liberado do curso de medicina, né? E ele tem que ir ou pra Kixana Mubim, né? Ou pra Fortaleza, né? Dependendo do curso deles, então, e tem, em Canindé também tem o UFC, né? Mas a maioria desses jovens estuda aqui em Fortaleza e hoje, né? Em Itatira, alunos. Nem todos voltam pra Itatira depois. É, nem, mas muitos deles voltam. Sim. Muitos deles já voltam, né? Que foram estudar com Itatira hoje, enfermeiro, psicólogo, né? Que estudaram, a maioria dos professores mesmo que estudam, né? São, são, são lá. Nós, inauguramos lá uma escola profissionalizante do, uma escola daquela profissionalizante, o diretor são de Itatira, os professores são de Itatira, né? Sim. Então, com esse avanço da educação, Itatira tem ocupado bastante o espaço dessas oportunidades de emprego que tem, que tem tido, é, que tem tido lá em Itatira. E a gente tem jovens lá, também hoje cursando até medicina, alunos que começam, que estudaram, né? Na rede, no município, hoje estão cursando medicina, engenharia, né? Então, a gente melhorou muito, eh, o nosso resultado da educação. O ministro Camilo Santana tem dito que ele é a favor, por exemplo, de abrir, de reabrir os cursos de medicina, mas em regiões onde haja carência de médicos, justamente pra ver se isso estimula a formar o médico ali naquela localidade, pra que ele trabalhe por ali. Você acha que dá pra funcionar? É muito importante, né? Porque ele vai dar, vamos supor, ele vai melhorar a saúde do nosso estado, né? E vai dar oportunidade, né? Com as pessoas, né? De se formar aqui, porque hoje, eu acho que hoje as vagas são poucas pra medicina, né? Se houvesse mais vaga, mais oportunidade, né? Seria mais médico na nossa região, né? Deputado Almebi, eu vou mudar o assunto aqui, mas pra ficar no interior, porque nós temos duas coisas em comum, eu e você, nós somos filhos do interior, né? Então, a gente tem, tem muito o que falar sobre o interior. Mas uma das pautas que já vem desde o ano passado na Assembleia, é em relação à atuação da Enel, porque o senhor, inclusive, se somou aí as assinaturas de pedido de CPI e tudo mais. Como é que você vem acompanhando essa atuação da Enel e o fato da Enel ser a campeã cearense de reclamações? É, a Enel, né? É um verdadeiro descaso, porque a gente vê, ela é a campeã de reclamação e ela é a campeã de cobrar mais caro em relação às outras, né? Não sei se você já viu essa matéria, né? Sim, sim, sim. A gente paga mais caro do que as outras energias das outras concessionárias. Então, é um descaso, né? O que tá acontecendo e a Enel, né? Ela não respeita ninguém, né? O Assembleia fez, eu acho que tem que se juntar, se somar todos, né? Porque é muito importante, né? Principalmente pras pessoas que moram no campo, pra que você possa produzir, pro empresário. E a Enel tá, vamos dizer assim, praticamente tá metendo a mão no bolso do povo cearense, né? E a gente vê, deputado, uma coisa que é muito reclamada, que eu já vi vocês, deputados, no plenário, trazerem essa reclamação, que é o seguinte, às vezes a pessoa fica esperando não sei quanto tempo pra uma simples ligação de... Uma simples ligação importante que vai beneficiar quem é o jovem, é as escolas, né? A maioria são escolas, são postos de saúde, né? E ela fica travando, né? Eu quando fui prefeito lá em Itatira, teve algum caso que eu tive que entrar com ação judicial pedindo pra que ela fizesse uma ligação, ou pra que fazer um ramalzinho, uma ampliaçãozinha, que já é obrigação que tá tudo escrito no papel, né? Sim. Não, tem lugares aqui no Ceará, inclusive isso foi dito aqui, por exemplo, a deputada Emília pessoa citou isso aqui, tem lugares aqui no Ceará que tem escola construída, inaugurada e que não funciona porque não tem energia. Bom, prejuízo para os nossos jovens, né? Porque se essa escola tivesse funcionando, né? Com as jovens não tava estudando, aprendendo, né? Deputado, ano que vem, olha, ano que vem é ano eleitoral, né? Como é que o senhor tá enxergando a eleição municipal? O que que imagina que será a disputa que vem aí, independente do município, né? Mas é claro que falando também do seu município, mas independente do município, como você acha que será a eleição municipal que vem aí? Eu acho que a eleição municipal depende muito, né? Da 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 como tá o governo do estado, porque principalmente nós na nossa região depende muito, né? Aqueles prefeitos que tem o apoio do governo, né? Como o governador Elmano está muito bem, né? Como o governador, o nosso ministro da educação, o ex-governador Camilo Santana, o presidente Lula, então isso tem uma influência muito forte nos resultados a nível de município, né? Exato. Eu acho que isso é uma das coisas que vai pesar muito, né? Nas decisões dos nossos eleitores cearense. Você acha que a eleição municipal mobiliza mais do que a eleição grande, a eleição estadual e presidencial? Mobiliza principalmente assim nos municípios, né? Porque é uma eleição de vereador, né? E a eleição de prefeito, então ela ela movimenta mais os municípios, né? Mas é muito importante, né? Esse apoio, eu acredito, né? Que o governo vai fazer uma grande base, né? Uma grande base de prefeitos e prefeitas e vereadores do nosso estado do Ceará. Dizem que as eleições no interior, quando é uma eleição municipal, ela começa muito antes, né? A discussão do que a eleição propriamente dita. Em Itatira é desse jeito? É, a nossa região toda, né? Às vezes ela polariza, né? Tem aquelas discussões, mas o importante, né? Que vence a maioria, né? O debate, né? E as pessoas, né? Eu acredito muito nas pessoas que hoje os nossos eleitores, principalmente nossos jovens todos, o pessoal aprender a votar certo, né? O povo vota direitinho, né? Com certeza eles escolhem, né? O melhor, depois quando passa a eleição, se a gente fazia uma avaliação, rapaz, realmente o povo escolheu o melhor, né? Pra sua cidade. Tem uma pergunta lá de Itatira que eu vou fazer pro senhor, porque muita gente pergunta, a pergunta é a seguinte, Almir Biel vai ser candidato a prefeito de novo? Eu não tenho, a minha vontade, né? A minha vontade, né? O meu sonho, né? De trabalhar pra daqui, pra ser candidato a deputado estadual. Como eu tive trinta e cinco mil quinhentos e dez votos, né? Eu quero trabalhar pra que a gente possa ampliar essa votação, pra que possa entrar direto, né? Então esse é o meu objetivo, meu 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 projeto e futuramente, quem sabe, né? A gente possa pensar futuramente uma eleição de deputado federal, então esse é o meu projeto, é isso aí. Ou seja, hoje você pretende ficar na Assembleia? Na Assembleia, até porque eu acho o seguinte, eu já fui prefeito quatro mandatos de Itatira, já elegemos lá, Zé de Val, dois mandatos, eu acho que praticamente eu já dei o que tinha de dar a minha contribuição, né? Pro povo de Itatira. E ao mesmo tempo tá sempre ligado ao município. Com certeza, e aí a gente fica aqui ajudando, conversando, intermediando, pra que a gente possa levar recursos, levar aquelas obras que a gente não conseguiu realizar como prefeito, não só como Itatira, mas pra toda a região. Uma vez eu escutei de um deputado, aliás, não só de um, mas de vários deputados que dizem o seguinte, olha, o mandato é muito importante porque permite que a gente tenha mais força pra pleitear as coisas para a região da gente. Isso é verdade? É verdade, não é verdade, porque uma coisa é você ser um deputado titulado dono do seu mandato, né? Outra coisa é você ser suplente, né? A gente diz, não, o suplente ele tem praticamente ali só, né, 30% que um deputado tem, mas a gente aproveitar as oportunidades, procurar conhecimento pra que o mandato da gente, né, tô fazendo o possível, o impossível, pra que o nosso mandato, pra que o meu mandato possa melhorar e procurar representar esse pessoal bom, pessoal bom, principalmente o pessoal, né, do sertão de Canidé. O seu partido progressistas, ele teve, ele tem uma bancada de três deputados, né, o deputado Zezinho tá de licença e o deputado Almir Bieta no exercício do mandato, mas o partido pretende se fortalecer nas eleições do ano que vem, você vê que o partido tem potencial, e essa é que é a pergunta, o partido tem potencial pra crescer nas eleições municipais? Tem, tem, né, principalmente nas eleições nas eleições municipais, né, já tive até conversando com o Zezinho, né, com o Zezinho, o nosso chefe, o Zezinho é o AJ, né, já existe solicitação em alguns municípios, as pessoas pedindo, solicitando a gente o partido PP pra que possa ser candidata, pra ter pra ter candidato a prefeito, a vereador, a vice, então a intenção do nosso projeto é de fortalecer o nosso partido, a nossa liderança, nesse primeiro momento, na eleição de prefeito, né, e vereador pra, pra dois anos, né, pra que eles possam fortalecer futuramente a gente que é candidato a deputado estadual. Você disse que nunca foi, você disse que seu sonho foi ser vereador sem conseguir, como é que você vê o papel do vereador numa, numa, num município? É, o trabalho do vereador é muito importante, eu sempre admiro muito o trabalho do vereador, porque o vereador, ele é aquela primeira pessoa que quando chega o problema na comunidade, onde as pessoas primeiro vão na casa do vereador, até porque o vereador não sai da comunidade, né, o prefeito vai pra Fortaleza, vem pra Fortaleza, vai pra Brasília, traz de recursos, então o vereador é o para-choque, né, então é muito importante o trabalho, toda vida eu gostei de trabalhar muito em parceria, principalmente com o vereador, porque a maioria dos vereadores são aquelas pessoas bem intencionadas, o que que eles querem? Eles querem fazer um bom trabalho, atender a comunidade pra que eles possam ser eleitos, né? E é o político mais próximo do povo, né? É o mais próximo do povo, né, que quando ele abre a porta já tem várias pessoas da comunidade vendo a solicitação, aquela história, na hora que o que o sapato aperta, né, eles estão lá na casa do vereador e o vereador faz o trabalho intermediário de conversar, né, ele ouve a população e leva pro prefeito. Então é muito importante o trabalho de parceria dos vereadores, né, com os prefeitos. Deputado Almir Biel, você também é um municipalista, obviamente a gente falou muito sobre município aqui na eleição e nós tivemos recentemente a marcha dos prefeitos. Eu me lembro que o presidente Bolsonaro tinha uma frase que ele dizia, que ele dizia mais Brasil e menos Brasília, prometendo que os recursos chegariam mais lá na ponta para os municípios. Não aconteceu. Tivemos agora nessa marcha dos prefeitos, já no governo do presidente Lula, uma promessa parecida, né, o governo dizendo que vai repassar mais recursos, que vai descentralizar mais. O senhor que já foi prefeito tem muita experiência, acredita? É, vamos supor, é muito importante, né, que os recursos cheguem nas cidades, né, cheguem nas pessoas, porque a partir do momento que o dinheiro, né, que as obras chegam nas prefeituras, porque as pessoas moram é nas comunidades, é no município, né, então é muito importante, né, que esse recurso, a partir do momento que o prefeito vai à Brasília, que ele consegue um calçamento, né, ali já está gerando emprego direto. As pessoas que vão trabalhar na obra, que a maioria das pessoas, as empresas contratam as pessoas, né, essas empresas abastecem na cidade, essas pessoas, essas empresas se alimentam na cidade, ela aquece a cidade, então é muito importante esse recurso, porque é um recurso extra, um recurso novo que está chegando na cidade, então é muito importante, porque aquece a cidade, aquece toda a cidade, né, então é muito importante nesses recursos, nessas cidades. Deputado Abirbié, nós temos uma pequena surpresa para o deputado, para o parlamentar, justamente uma surpresinha preparada aqui pela nossa produção, é em vídeo, né, e a gente vai rodar agora pra você ver e ouvir. Oi, é um prazer estar participando dessa homenagem, né, meu irmão tão querido, meu irmão mais velho, eu quero dizer que eu tenho muita admiração por ele, né, uma pessoa muito maravilhosa, do coração lindo, uma pessoa muito humilde, uma pessoa que sempre pensa no próximo, né, pensa no bem-estar da família e que todo dia eu aprendo com ele, me espelhar no me faz sempre querer ser uma pessoa melhor e eu quero dizer que eu te amo muito, que você sempre pode contar comigo, tá certo? E ai, te amo, beijo! É a minha irmã caçou, ela é suspeita de falar, aí não vale não, não entra na conta não, né? Ela não entra na conta não, mas ela deu um perfil do deputado Almir Bié, porque as pessoas que lhe conhecem, todas fazem mais ou menos essa leitura que ela fez, né, que você é uma pessoa muito próxima do povo, uma pessoa muito afável, né, e tá aí, essa é uma pequena surpresa da nossa produção, deputado, e com essa pequena surpresa, a gente quer agradecer a sua participação, a conversa com o deputado Almir Bié, aqui em mais uma edição do terceiro expediente. Eu, pra mim, né, é muito gratificante, mais uma vez só agradecer, né? Sim. Agradecer a todos vocês, a que faz a imprensa, né, aproveitar aqui pra parabenizar o jornalista, né, pelo dia do jornalista, né, que vocês fazem um trabalho extraordinário, né, de levar a informação, levar o trabalho da gente, de tá divulgando a matéria, a informação, porque quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente quer saber logo é das informações, né? Então, mais uma vez, parabenizava todos os jornalistas que fazem esse extraordinário trabalho, né, de levar as informações para a gente, né? Muito obrigado. E nós desejamos sorte para o senhor do seu mandato, que eu sei que o senhor tá atento aí no trabalho, no dia a dia, boa sorte e um bom trabalho, um bom mandato aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, obrigado. Nós ouvimos o deputado Almir Bié, em mais uma edição do terceiro expediente. O terceiro expediente tem a apresentação e coordenação de Cláudio Teran, produção, Davi Holanda e Cássia Braga, operação de vídeo, Rodrigo Lima, edição de imagem, Márcio Moreira, coordenação de programação da FM Assembleia, Ronaldo César, gerente geral da Rádio FM Assembleia, jornalista Tarsiana Campos, coordenador de comunicação social Daniel Sampaio, presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.